Enquanto o silêncio sobe na tribuna, Nelson, um minuto. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, hoje eu tive uma audiência no Banco do Brasil, na Bahia, para discutir a reabertura de mais uma agência que foi fechada em função de explosões a caixas eletrônicos e agências bancárias. O presidente me informava que tem 1.200 agências fechadas no Brasil e mais de 50 na Bahia. O banco se reuniu e decidiu que quer fazer reabertura dessas agências. Mas eu queria aqui dizer que tramita nesta casa, que já tem um requerimento de urgência, um projeto de lei da nossa autoria, que impõe as instituições bancárias a adotar uma tecnologia de inutilização das cédulas em caso de arrombamentos, de explosões de caixas eletrônicos. Essa tecnologia vai zerar e vai reduzir a zero esse tipo de criminalidade. Então, pedi ao presidente da casa que paute o nosso projeto. para que ele... Obrigado. Obrigado.